Muito bem, moto amigo, estamos sabe aonde? No Rock'n'Roll 2022, no dia do Iron Maiden, eu e Filipec, vamos hoje curtir o Rock'n'Roll! Essa é premiada internacional e um Paraty de Janeiro. Interessante que, a partir deste momento, ela está disfarçada. Agora é água, sem tampa. Olha que organização, parece até que eu estou nos Estados Unidos, minha gente. Bota lá no grupo dos loucos, porque eu também sou dos loucos, do Rio de Janeiro, na Niterói. Vila do meio, também está vazia! Vila do meio! Aqui, moça! É a tarde, pode! Vila do meio, está vazia! Caraca, rapaz, passamos, cara! Os caras estavam deixando as garrafas todas, o filho da puta botou o negócio aqui na porchetezinha, cara. Água mineral! Eu fiquei conversando com o segurança lá, mas por que uma garrafa vazia? Você pode abrir a garrafa, vaziar a garrafa, e pode entrar com ela vazia, se você quiser. Mas por que alguém vai querer entrar com uma garrafa vazia? Cheguemos! Cheguemos, mas voltemos! Já que a gente já entrou, vamos dar uma talagada nisso aí logo, cara? Ó, e guarda, 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 com a mesma coisa. Cara, ainda puxei o buqueando, já vai perder. Muito quente ainda, com a acessão você pode esquentar, cara. Palco Sunset, e aí você vai aqui, palco mundo, a roda gigante fica bem aqui, o Filipec queria andar nela, eu falei Adi, ô Filipec, pelo amor de Deus. Esse aqui é o Espaço Favela, então Rock in Rio tem os dois palcos, o Sunset e o Palco Mundo, e tem esses espaços. Esse aqui é o Espaço Favela, fizeram uma favela miniatura, que claro, tem um palco também que rola shows menores, bandas menores, mas não menos interessantes. Olha ali, ó. Vamos dar uma adiantinha aqui, tá uma merda, achei uma merda. É o Otamir, é o Otamir, vou ter que segurar o iPhone 13 aqui. O moço falou que ia mais devagar, porque eu falei que você era cardíaco, pode ficar tranquilo, ele vai devagarzinho. Resumindo, uma hora na caralha da fila, pra menos de 30 segundos de roleta. Mas foi intenso, hein? Quem nunca teve uma ejaculação precoce? O mais importante, o Otamir, é que a cachaça do Filipec, quer dizer, é a nossa cachaça que eu já sou sócio. Isso aqui, meu irmão? Não caiu. O Otamir, é que a cachaça do Filipec. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou longe, muito longe do palco, bom? Mas são mais de 100 mil pessoas aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL